Eu cresci num bairro cada um por si Eu pensava que a mãe deu tudo a mãe Eu tenho que mudar essa história A fome tá sempre apertado Eu tenho tudo na memória Porque eu tenho do que atrás do que meu Mano, a vida é longe Mano, sou um lotador Sou engraxador e não quer falar comigo Mano, sou um lotador Sou engraxador e não quer falar comigo A vida vai mudar Um dia eu vou vencer Eu não tive infância que muitos tiveram Em todo caso ele tem a mesma sorte Trabalho é duro pra conseguir o pão Estamos a andar e muitos estão correndo Eu pensava que a mãe deu todo o tamanho Mente brilhante, eu sou bom Faço mágia em lições Ligando, entendo tudo o que eu acho que eu quero Ei, sou tua lava carro Eu brinco a vida em mim se não é zivorti mas não virei o baixo Ei, sou tua lava carro Eu brinco a vida em mim se não é zivorti mas não virei o baixo Vou querer pincel e paca palco Fazendo essa música como guita Chutando a família e não me explica Por que? Vamos pensar que é meru Faço dois tiros, nega, sou mais um Vem competir comigo, vai dar boom Ei Eu cresci num bairro, cada um por si Eu pensava que a mãe deu tudo a mãe Eu tenho que morder essa história A fome tá sempre apertado Eu tenho tudo na memória Por que eu tenho do que atrás do que meu Mas no fim de longe, mas no som lotador Sou engraxador e não quer falar comigo Mano, sou lotador e sou engraxador e não quer falar comigo A vida vai mudar, um dia vou vencer 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 A vida vai mudar, um dia vou vencer